Essas são as cores dos uniformes dos 14 mil voluntários que vão trabalhar no Mundial do Brasil, lançados durante a Semana de Moda do Rio de Janeiro. Em uma passarela inspirada em um campo de futebol, os uniformes foram apresentados pela musa da Copa Fernanda Lima e pelos craques campeões do mundo Cafu e Belete. Linda, maravilhosa, bem confortável. Acho que os voluntários vão se sentir bem à vontade em relação a esse uniforme aqui. Mostrando que também tem futebol no sangue, Fernanda Lima arriscou uma certa intimidade com a bola ao lado do capitão de 2002. Selecionados pela Organização do Mundial, os voluntários não esconderam a felicidade de exibir pela primeira vez os uniformes. É bom, é gratificante, você tem muitas ligações, não é o dinheiro que nos move aqui, nós não recebemos nada, mas é aquilo que você ganha com toda a experiência que você tem, vai adquirindo, é ótimo. Além das tradicionais camisetas, o armário dos voluntários também contará com casacos e camisas de manga longa. Os looks oficiais serão complementados por calças e bermudas, além de mochilas, bonés e tênis padronizados. Amém! Amém!